Ei Nerdtranks, Peter aqui. Seguinte, acabei de acordar de novo, sempre assim a gente é anunciado com um trailer novo da Marvel. A Marvel é sempre se surpreendendo a galera e dessa vez tá aqui parada na minha tela, aqui o trailer, o novo trailer, o terceiro e último trailer da Viúva Negra. Filme que vai estrear agora em 1º de maio, sobre essa expectativa aí do coronavirus, né, você sabe do que eu tô falando. E assim, a gente não sabe o que vai ser, se pode prejudicar o lançamento do filme, enfim, eu vou aqui assistir com vocês, vou ver o que tem mais informação pra agregar. Lembrando que essa é um react com a primeira análise, não consigo pegar tudo agora, mas eu juro pra vocês que eu vou acabar esse vídeo aqui e vou preparar uma análise bem completona. Que é pra dizer tudo o que a gente pode esperar do filme, porque sempre com mais um trailer a gente pode, com certeza, juntar mais informação pra descobrir, né, de repente, desvendar algum emaranhado aí de mistérios que estavam ocultos nos vídeos anteriores, né. Dos trilhos anteriores. Vamos lá, preparado, vamos lá. Valendo. Eu te conto com as pessoas que minha irmã mudou para o Oeste. Você é professora de ciência. O seu marido renovou casas. Você está pensando em se mover, mas você vai esperar até que as rentas de interesse baixe. Essa não é minha história. Antes eu fui um Avenger, eu fiz erros. Passado dela. Passado dela. Maneiro, treinador. Ele se chama de Tascmastor de Tascmastor. Ele controla a sala de red. Eles são manipulados, completamente conscientes, mas não tem escolhas. Ah! Eu deveria ter voltado para você. Quantos outros estão lá? Certo. Caraca, está muito bom. Você tem que olhar para o passado. Ok, você tem um plano ou eu só vou ficar com a Tascmastor? O meu plano era de nos levar. Onde o seu plano sube. Onde o seu plano sube. Está muito bom, galera. Nossa. De algum momento, nós temos que escolher. De novo, muita informação. Entre o que o mundo quer que você seja. E quem você é. Eu fiz a minha escolha. Estou terminando, Manning. Cara, o Red Guardian está muito bacana. Muito maneiro. De verdade. Aqui é o que vai acontecer. Natasha, não se desculpe. Está aí, o trailer está visto, mas é o seguinte. Tem mais informação, não tem tantas mais informações, mas a gente conseguiu ver agora um terceiro trailer que tem mais coisa sim. Tem mais coisa que completou muita coisa dos outros trailers. Olha, pelo que eu vi aqui, eu já percebi mais ou menos o propósito da missão delas. Olha, pelo que eu vi aqui, é o Taskmaster comandando o Red Room. E pelo que eu vi, eles vão ter que ir lá. Todo mundo da família da Viúva Neira tem que ir lá. Família Viúva Neira. Para desfazer esse treinamento, porque provavelmente as Viúvas Negras lá estão sofrendo muito. Alguma coisa, algum tipo de lavagem cerebral. E eu vou fazer o que agora? Eu vou voltar ao trailer e vou assistir de novo, de forma pausada, onde eu possa pescar alguma coisa ou outra. Lembrando que essa vai ser a segunda vez que eu vou ver o trailer, então logicamente eu vou deixar fugir alguma coisa ou outra. Mas como eu falei, dá para pescar muita coisa, porque eu vi já nessa primeira vez, essa primeira leva muita coisa, muita informação nova que dá para agregar nos outros dois trailers que a gente tem. E à tarde eu vou vir com uma análise bem mais detalhada sobre o trailer, com muito mais informação. E olha, tem mais informação sim. Vamos lá! Olha, aqui eu percebi que é a Helena Belou, conversando com a Natasha, sobre a nova vida delas depois do programa do Red Room. Dá para perceber que elas estão falando como é que seria a vida, o que eles têm que passar para o mundo, quem elas são, na verdade, né? Porque elas não podem falar para o mundo que são espiões. Ó, seu marido reforma casas. E ela brinca dizendo que não é a história dela, ou seja, ela tem outra história. Aqui o logo com X, né, da Viúva Neta? Ou seja, antes de ser Vingadora, eu cometi erros. Ela está justamente falando sobre a vida dela antes de chegar nos Vingadores. Provavelmente a gente vai ver muita coisa de Budapest, que a gente já tinha essa noção nas conversas dela com o Gavião Arqueiro, enfim. E um monte de inimigos. Fez muitos inimigos, ou seja, é bem bacana isso, porque ela está falando que fez vários inimigos antes dos Vingadores e está justamente mostrando o Taskmaster com o escudo do Capitão América, né? Quer dizer, não com o escudo do Capitão América, com o escudo. E a gente vê, durante o treino, que ele lança o escudo de forma bem similar ao Capitão América, o que sugere a gente que ele tenha copiado, sim, o Capitão América em algum momento. Agora ela fala, fiz inimigos. O que eu quero saber para a minha dúvida é se esse inimigo que ela fez ainda está na ativa, vivo, ou se a Marvel vai matar ele nesse filme. Espero que a Marvel não mate ele como fez com outros vilões, porque esse é um vilão sensacional, inclusive, para ser usado em outros filmes. Vi lançando ali? Ali o programa do Red Room. Ele controla a sala vermelha. Elas são manipuladas. Elas têm consciência, mas nenhuma escolha. Então, isso para mim me diz muito, porque a gente percebe que ele é o comandante ali do Red Room, ele que faz salavagem cerebral, e a gente percebe que elas duas estão começando justamente para ir lá e desfazer esse programa, porque estão se sentindo na responsabilidade de acabar com esse problemaço que fazem com essas mulheres soviéticas. Olha lá, deveria ter voltado para você, a gente vê que tinha uma maca. Percebeu algumas mulheres indo em direção a elas? Elas vão enfrentar, provavelmente, algumas viúvas negras ali, né? As mesmas espiões formadas na sala vermelha. Ou seja, porque elas passaram mal os mocados no Red Room. Então, elas têm que voltar lá, porque não querem que ninguém mais passe pelo que elas passaram. Somos a família, né? É a Bat-família da Viúva Negra. Olha o Test Mask, muito bom. Cara, essa luta está demais. Está muito boa. Está parecendo um Power Ranger ali, mas ficou bem bacana. isso ficou um pouco veloz e furioso, né? Aliás, lembra um pouquinho. Olha lá, olha lá. Bacana ele com a arco-fletha, a gente já tinha visto antes. Parece que ele pode ter copiado, sim, o Gabião. Vai enfrentar... Ó, General Thunderbolt, Thunderbolt. Agora, eu acho assim, esse local que eles estão, essa parte de neve, é na União Soviética, provavelmente no Red Room, onde eles foram lá, estão tentando desfazer tudo, desmantelar toda essa organização para salvar essas espiãs. Cansei de fugir, ela estava fugindo, provavelmente, isso eu estou no chute legal, né? Estava fugindo do programa do Red Room, da Viúva Negra. Provavelmente ela estava sendo perseguida também. Aí ela se juntou com a Helena Belova para ir lá e desfazer esse programa. E aqui, o Red Guardian, muito, muito casca grossa, a versão do Capitão América soviético. O logo estilo 007, também, né? Com ela andando, achei muito, muito irado. E aqui, o livro cômico da Bat Família, da Viúva Negra. Escuta a sua mãe, a Melina Bostokov, é a mãe dela. 30 de abril, 1º de maio, nos cinemas. Agora, fica aquela dúvida, será que o Caronga, Caronga V, vai prejudicar o faturamento disso? Muita gente está pedindo, que, que, coloque um delay no lançamento desse filme, coloque lá pra frente, né? Você vê que o 007 foi, foi adiado sete meses, atrasado, foi atrasado sete meses. Tem gente, inclusive, dizendo pra, pra colocar pra frente a data da Viúva Negra, pra adiantar a Viúva Negra, pra colocar, de repente, no meio de abril. Eu sou contra, acho que tem que colocar mais pra, mais pra trás, lá perto dos Eternos. Mas, enfim, espero que isso não prejudique o faturamento desse filme. Galera, como eu falei, vou voltar com uma análise completona. Tem muita coisa que eu deixei passar, com certeza. Inclusive, eu já vi que eu deixei coisa passar aqui. Vocês vão me lembrar aqui nos comentários também. Tamo junto. Obrigado por esse vídeo. Não esquece do joinha. Ativa o sininho agora na sua inscrição, pra você não perder agora a notificação da análise que eu vou trazer. Muita coisa chegando agora nessa reta final. Tamo junto sempre. Obrigado, galera. Fui!